Placar 2 a 0 com voto de Barroso votando a favor da vacina compulsória com medidas restritivas. Confira essa história. Luiz Roberto Barroso acompanhou Ricardo Lewandowski e votou pela constitucionalidade da lei que prevê a possibilidade de vacinação compulsória contra a Covid-19, desde que a imunização não seja realizada à força, mas por meio de medidas restritivas. Tudo leva a crer que a tendência é que eles vão restringir a liberdade da pessoa que não tomar a vacina. Não vão obrigá-la a tomar, mas vão restringir sua ida e sua volta dentro do território nacional ou fora dele. E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva. E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.